E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tenho tempo Vou ter que pousar na água E aí E aí E aí Não estará só Meu Deus Esse cara ainda tá vivo Consegue dormir? Dormi setenta anos Acho que preenchi minha cota Então devo estar lá fora Celebrando Vendo o mundo Enquanto eu dormia O mundo estava em guerra Acordei e me disseram que ganhamos Mas não me disseram que perdemos Cometemos alguns erros no caminho Alguns bem recentes Está aqui em missão, senhor? Estou Quer me levar de volta pro mundo? Quero salvá-lo E aí A arma secreta da Hidra Howard Stark encontrou isso no mar Quando estava procurando você Ele achou o mesmo que nós Que o Tesseract pode ser a chave Para energia sustentável ilimitada Com certeza É uma coisa da qual o mundo precisa Quem foi que roubou? Ele se chama Loki Ele... não é daqui Você precisa saber de muita coisa Antes de juntar-se a nós O mundo hoje ficou bem mais estranho Do que o que você conheceu A essa altura duvido que alguma coisa me surpreenda Aposto dez pratas que está errado É um pacote com informações pra você No seu apartamento Mais alguma coisa sobre o Tesseract Que precisamos saber agora? Deviam tê-lo deixado no mar